Pega a visão do Rafael Azeite de novo se iniciando, mano. Olha a minha cara. Mano, a berrua ainda não tá boa, velho. Nossa, a berrua, espinha, sei lá, qual que é a brisa. E a gente vai ter que apelar hoje, né? Colocou um regate, uma camisa mais justinha. Tô de chinelo ainda. Bruxaria acontecendo. 11h40 da noite. Mas vai dar um giro hoje. Dá uma volta hoje, sexta-feira. Tamo vivendo, tamo curtindo. Lembrando que a vida é uma só. A vida não é feita somente de troféu. Não digo troféu de campeonato. Mas de coisas tangíveis, né? Isso aqui é tangível, isso aqui é tangível. Mas a vida realmente funciona de história. Se eu acredito muito que um dia você irá contar histórias pra alguém. E qual será a sua história, né? Ah, eu estudei, trabalhei e morri. Tá, fala mais. Ah, eu saí de vez em quando. Tá, fala mais. Acabou. Vai lá, Toguro. Bom, meu nome era Thiago Ribeiro. Troquei por Toguro. Eu fui pra Estados Unidos, Califórnia. Passei mal, foi a maconha lá do caralho. Peguei uma gringa no Tinder. Voltei pro Brasil, minha mãe pesou na mente. Fomos pra Roma, Coliseu. Peguei uma francesa gata em Portugal. E tamo vivendo, tamo junto. Vídeo novo se iniciando. Já começou a criar suas histórias? A partir do momento que você... Tô brisando, pai. Vídeo novo se iniciando. Fideliza no like. Tamo junto. É nóis. Tem Toguro, tem todo mundo. Tem like. É nóis, velas. Valeu. Shape inexplicável. Insisto nessa busca. E por onde eu passo? Todo mundo se assusta. Na vida cansativa. Trabalho, estudo e treino. Secando até a lágrima. Trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém que seja alguém maior. Comprimido dos deuses. Eu shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar. Ninguém consegue entender. Compensando a feiura com o mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho. Pode crer, foi sacrifício. Love story. A balada. Cheguei com minha regata. A balada. É isso aí, galera. Tamo aqui no Vila Mix. Tamo como? Amigo, isso aí é pulseira VIP? É VIP isso aí? Tamo aí, Vila Mix. É nóis. Vipão no bagulho. Toguro na área. Uma e meia da manhã. Tamo junto. É nóis. Mano, fui expulso aqui do Vila Mix. Acabei de quebrar tudo. O dono da casa falou, mano, você tá quebrando tudo aqui, tio. Tá parando tudo. Nós vamos pra onde agora? Nós vamos pro Duque. Rolê Duque. Missy Divina mandou uma mensagem aqui pra nós. Coloca aqui, Toguro. Tô treinando. Encoste com nós. Vou fazer um show. Então é nóis. Acabamos de encostar no Vila Mix. Zero free. Ó, pulseirinha aqui, ó. Camarote. Very free. Tamo junto. Caralho, Toguro, mano. Feliz pra caralho, mano. Comecei do zero. Comecei do zero, zero. E poder colar numa casa e se a galera tá junto com a gente. Vila Mix é uma das casas mais top aqui de São Paulo. Várias mulheres gatas. E agora a gente vai na Duque. A Duque... Vamos tentar dar carteirada do pai lá. Partiu. Tamo junto é nóis. E aí, mãe? Tamo aqui na Duque. Os caras tão tretando ali. Eu sou lutador do UFC. O que você acha? Olha pra mim, ó. Quebrar os dois segurança ali e os dois moleque. O que você acha? É, eu acho que... Eu vou chegar quebrando. Você acha que eu não quebro, não? Então grava aqui pra quebrar. Mano, eu vou quebrar todo mundo, pai. Não, vai. Pode par? Mas como é que você quer que eu chegue? Na porrada, na voadora, no tiro? O que que você quer? O que que você quer? Jiu-jitsu, Muay Thai? Muay Thai. Demorou. Quebrar todo mundo. Olha, o cara ali já tá quebrado, pai. Como é que eu vou quebrar o cara? Você já tá quebrado? Os outros dois. Os caras já tá quebrados, pai. Os outros dois. Cadê o Livinho? Ela quer tirar a minha pulseira do Vila Mix, velho. Porra, não... Tem corrente. Porra. Isso aqui da direita o que? Tudo? É corrente. Ah. Ah. Ah, não cabe no teu braço. Tem tesouro aí pra arrancar? Tem. Três litros, caralho. Que porra é essa, velho? É o cara tem... Comprou a balada, caralho? Ah, tem que comprar o corpo. Ciroca aqui, pai. Três litros. Você é meio fizique. Pode beber não, pai. Eu sou energético, pai. Ah, bom. Olha a cara de crack dele. Olha a cara de crack dele. Olha lá. Você entrou como? Eu dei carteirada. Eu dei carteirada. Não. Ah, como não entrou? Falou que era o tomo. Entrou com a minãzinha lá. Olha aí, Tati. Os caras roubam meus contatos, pai. Eu que apresentei pra ele. Eu que apresentei pra ele. Eu não tenho um contato dela, não. Ele se roubou. Mano, eu não consigo nem pegar o bagulho. É o mesmo. Caralho, é três litros o bagulho, caralho. Ô, rei, ô, rei. Caralho, meu caralho. É fraco, não é? Que poeta. Que poeta. Que poeta. Ô, putinho, não. Olha, como não está aqui, ó. Sabadão. Resolvi tirar um pipinho aqui. Pega a visão. Ninguém começou ainda, né, velho? Mas é maio, né? Então, em maio. Junho, julho, a galera já começa a repinar. Tem uma mulher que empinando ali, ó. Essa banalagem ali, ó. Mas eu tenho um pipo alemado. Como nós é 13, nós vamos cortar um pipinho aqui. Só pra ver se sobe. Eu vou fazer a rabiola. E acho que até tem, ó. Pô, a melhor fase da minha vida, mano. Ficava fazendo rabiola, tipo, na semana. Pra chegar no final de semana, já tá pronto. Aí hoje, ó, que não funciona. Já vem pronto o bagulho. Sem graça essa vida, né? Já vem o cerol pronto. Vinha a chilena. Na época, pai. Era tudo eu que fazia. Rabiola. Até linha, pai. Mas fazia, caralho. Isso aí, galera. Vamos ver se vai subir. O legal de pipa, mano. Cada um tem um estilo, né, mano? Moleque que não sabe fazer isso, velho. Você não teve infância, brother. Molecada que me acompanha aí, galera. Que não sabe empenar o pipo, mano. Me desculpe. Mas vocês estão perdendo a infância. Acho que hoje, né, mano? A molecada em si tá perdendo a infância, né? Se Deus quiser, um dia eu vou ter um filho, mano. Vai ser criado aqui, ó. Quebrando tudo, apanhando. Essa tem que ser criada assim, mano. Jogando bola, postando coca. Jogando taco. Nunca vou tirar a minha infância do meu filho, não, mano. E nunca vou deixar que ele queira perder a infância dele, velho. Infância, mano, é a melhor recordação que eu tenho na minha vida, né? Pipinha, pá. O lecado de hoje não sabe o que é a pressão do cara. Ô, vou aí te pegar, mano. Essa pressão é zica, pá. Esse sentimento de medo, mano. Vou aí te pegar, é foda, velho. Cara maior que você. E aí, filha da puta? Me cortou, mano? Pá. Aé, você é bonzão? A hora que você passar aqui, você vai ver. Ó, mano. Chega me arrepiar, velho. Sentimento era zico. Muitas vezes, mano. Minha mãe que saia aí, filho. Resolver as tretas, mano. Minha mãe que é pro debate, mano. Tá ligado? Minha mãe chegava, vamos debater aqui, ó. Quem tá batendo no meu filho? Minha mãe era zico. Tinha pai pra me defender, mano? Mas era louco. Quando o cara era maior, é foda, né, mano? A gente tinha 10, os caras 18, batendo em nós. Uma pressão, mano. Mas tamo aí, ó. Crescemos. E parte, mano. Pipinha tá aqui ainda. Jamais eu perdi isso, mano. Jamais eu deixo a coluna que eu perdi a família. Enrolando por quê, trouxa? Tá enrolando por quê? Olha lá, grava aí. Dá um zoom nele lá, ó. Tamo aí, moleque, desafiando nós, cara. Olha lá. Eu, hein? Olha lá, moleque. Olha o tamanho do tampinha, falando. Eu vou só atalhar, só assim, ó. Então, não puxa não. Não precisa puxar não. Vou cortar na mão. Beleza, beleza, isso mesmo. Tá usando fralda ainda, caralho? Ó, ó, ó. Caralho, moleque. Tem que não sabe dar tapa, mano. Ó, tapa, tapa, tapa. Ó, ó. Não começa a dar pra empinar pura, ó, nós, cara. Não, não, nós não. Obrigado, quando tá puro, o que que você faz, né? Pega na rabiola e sai puxando. Olha o cara, meu. Eu tô puro, caralho. Quem sabe fazer isso? Ó, 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 ó. É, ó, ó, ó. Deixa eu ver se tá. Vou pôr com linha chilena agora. Agora é porra de linha chilena, né, velho? Quem se sente orgulho falando linha chilena? Porra, mano. Que que é isso aí, mãe? Fez o cabelo? Vai dar um jet? Lógico, você me deu dinheiro. Aí sim, hein, mano. Aí. Ontem eu falei, aí, aí, tava mexendo aqui, pagando as contas. Eu falei, ah, dá um dinheirinho aí, vou arrumar o cabelo aí. Mas é 500 pau pra cortar o cabelo? Ah, Thiago, você não me deu 500, não, velho. Ah lá, velho. Agora, camisa de 10 conto. É camisa de 10 conto. Mãe, a galera quer que eu vou não enrole com a camisa sua, assim, ó. Dá nada, pai. O importante não é chegar cheipado no bagulho, bugando tudo. O que que você tá comendo aqui? Leite. Leitininho. E aí, mãe, eu preciso voltar pra dieta ou não preciso? Preciso. Tô bochichudo, não tô? Tá. Vou competir de novo? Não. Mais uma, mais uma. Não, você, ele, 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 ele começa a comer, ele come muito. Não é assim. Eu não saio do jeito que eu tô aqui, ó. Ah, mas você usa um rapaz de bagulho, né, mãe? Eu uso o quê? Tá usando, deixa eu ver o que você tá usando aqui, ó. Tá usando isso aqui, ó. Não, isso aí é pro cabelo. Ah, bom. Vixe. Tá usando leite, leitinho. Ah, leite eu tomei, então. Você vê, eu tomo leite. Comeu churrasco hoje, não vou leite. Comi. Desde o ano passado que eu não como churrasco. Comi hoje. Ah, você bebe vinho também, ó. Não, eu não bebo vinho, eu bebo suco de uva integral. É diferente. Eu não bebo álcool. Galera, só pra avisar, esse final de semana aí, sábado e domingo, estarei na... E é 26 de maio, que dia, mãe? No fim de semana que vem, no sábado e domingo. Não, agora. Mas dia 26. Sábado. Deixa eu ver que dia aqui é certinho pra falar pra vocês. Que vai ter evento em Camassari. É 26 de maio, e aqui, ó. É sábado, mãe. 3 horas da tarde, vou estar lá em Camassari, Salvador. Aí vou levar um... Vou levar doses, mano. É dose de uva da 3VS, velho. Vou estar lá na Bob Suplementos, mano. Bob Suplementos. Vou ver com ele pra fazer um sorteio no Instagram dele lá também, só pra quem vai pra receber alguma coisa. Então acompanha lá, Bob Suplementos. Tamo junto. A velha vai dar um Jets hoje de pijama. Quem te deu esse pijama, mãe? Você. Nova York? Tá fraca não, hein, velho. Ela gosta das paradinhas dela aqui, ó. Tem de Las Vegas, Miami. Miami. Ih, o tanto, não é? Salvador. Salvador. Deixa eu ver se aqui de onde que é. I love Nova Zelândia, a minha irmã trouxe. Olha lá, tem as do MM. Caraca. Faltou você, né, mãe? Trazer os pra nós aí. Tem que rodar o mundo. A galera fica reclamando que eu não levo você pras viagens. Você não curte viajar, né? Eu curto muito, assim... Fica em casa. Fica em casa, eu gosto. Sítio. Eu amo lá de sítio. Flores. Por que você não compra a fazenda, mãe? E o bebê toma conta das varas. Eu sabia que o meu sonho é comprar a fazenda, mãe. E o bebê toma conta? Igual aqueles filmes que o cara subia... E o bebê vai correr atrás das varas. Só se for o bebê, porque você... Eu corro das varas. Depois de exatamente 60 dias, Toguro ressuscita dos mortos. Toguro ressuscita pra vida. E vai ao cinema, velho. Sozinho, obviamente, porque ele é virgem. Vai assistir Deadpool 2. Partiu os caras olhando a gente gravando. Achando, ó, o cara tá feliz pra caralho assistindo Red Bull, ó. Deadpool 2. Partiu assistir Felicidade e comer uma pipoquinha. Mas a felicidade dá durando um pouco. Logo menos nós voltamos pra caverna, nós voltamos pro hospício. Volta pra bruxaria, magia, encanto. E volta pra tudo. Tamo junto, partiu. O que foi, mãe? Eu vou sair e eu volto depois da tatuagem. Que tatuagem, mãe? Ah, do... aí, ó. Do negocinho aí do bichinho. Não, vou fazer o outro, mãe. Aqui no pescoço esquerdo. Nossa, não tem mais lugar pra você fazer bicho, não tem. Ah, cara. E é isso aí, galera. Hoje é domingão, domingão. 11 horas da manhã. Tô aqui com o meu brother. E aí, mãe? Suave, galera. A galera curtiu o desenho do nada. A hora que você fez o desenho da parede lá, a galera mandou muita mensagem pra você lá. Opa, caramba. Chegou a fazer algum trampo por causa do... Cheguei a fazer dois. Mas a galera não fez o mesmo trampo, né? A galera, a maioria, teve muitos orçamentos, que ainda eu vou visitar e fazer orçamentos, mas foi uma divulgação. E agora começou a fazer tatu, não? É, já tatuou há um tempo, lá no Maranhão já tatuava, aqui em São Paulo, que agora eu tô pegando firme aí. E o que, galera? O cara nasce tatuador ou já aprende a ser? Aprende. Mas, assim, pra você virar um bom tatuador, você tem que ser um bom desenhista. Se você não souber desenhar no papel, esquece. Esquece, não vai? Não vai, mãe. Aí você comprou o maquinário, foi lá e fez? Comprei, é. É, na pele é diferente, a pigmentação na pele, mas diferente do papel, mas você tem que ter noção no papel também, pra fazer um trabalho da hora na pele. É isso aí, ó, trabalho VIP, hein, mãe? Vem tatuando nós em casa, mano. É isso aí, merece. Merece, já vai fazer uma, né, mãe? Faz um ET. Olha a minha cara, Tiago, um ET. Então faz o quê? O que você quer fazer, mãe? Essa é a hora. Não, tá, pra lá do Tiago. Mas aí, você já tem o desenho pronto? Como que é? Vamos criar. Você cria na hora, né? Na hora. E é fácil assim? Não é muito fácil, não, mas a gente pega uma base e incrementa. Algumas coisas. Desenho de quanto? Desde quanto tempo, pai? Pô, desde sete anos aí, eu tava tatuando uns trabalhos aí pra galera de futebol. Já fiz uns trampos aí pro Neymar, pro Ronaldinho. E agora eu vou começar a tatuar a pele deles aí agora. Primeiro que tá à vista aí o Valdívia de São Paulo. Primeiro foi o Toguro, pai. Primeiro que... Vai ser você. Vai ser nós aí. A mídia vai ser você agora. Vai ser nós aí, hein. Vai pras cabeças aqui, nós vamos tatuar outro ET, pai. Vamos lá fazer o desenho rabisco? Vamos lá. Partiu, faz. E aí, mãe, vai fazer o ETzinho mesmo? O ET abduzindo aqui, ó. Olha a brisa, tio, cara. Já fez algum ET já? Vai ser o primeiro. Até em desenho mesmo? Não, em desenho de papel eu já fiz alguns, mas aí o tatu vai ser o primeiro. Mas já fez desenho porque brincando aqui, cara? É, portfólio, né, renovando. Aí o ETzinho, pai. Vai fazer o corpo dele também, que você acha? Esse é o... Nenê do São Paulo. Mas você fez na parede dele ou não? Não, aqui é no papel. Eu colhei o papel na parede e... Demorou quanto tempo pra fazer desenho? Esse eu fiz em três horas e meia. Caralho, né? Vai vir um colorido aí, Nenê. O pessoal da Record vai gravar comigo agora, entregando esse trampo aí pra ele. Caralho, velho. Pesado. Eu faço um tamanho gigante isso daí também. Caralho, velho. Se quiser 15 metros de altura, eu faço esse desenho. Na mão mesmo, sim? Na mão. Na mão. Pega a visão aí, filha. Zico, não é? Aqui tem moral. O PTzinho é bruxo, bruxaria, magia, encanto. Olha o sorriso. Muito pouco, moleque, muito pouco. Fazendo o que pra nós aí? Arrozinho, mas já não tem arroz? Não, mas eu tô fazendo um pouco branco. Esse aí é integral. Não, integral sem sal, o menino vai comer? Manhã eu volto pra dieta, hein, mãe? Que dieta? Arroz, frango e legumes. Porque eu mais admiro de você, velho, as regatas da R$9,90. Hum? O importante é o chip, chipado. Quanto tempo de trampo aqui, velho, você acha? Uns três horas. Três horinhas? Sofrendo? É, um pouquinho. Minha mão é leve, deixa eu ver aqui, pera aí. Já tá manchando? Não, manchou não. Você vai lá ver como que funciona a tatuagem, maninha? Ou nada, vou só dar almoço pra vocês, ó. Vai pra onde? Sei lá, vou pra rua, quando vocês seminarem eu aviso. Mãe, seu braço merece seu tatu, velho. Tô vivendo. Não merece, velho? Escreve um tô vivendo, mãe. Não, o que que você quer? Quer dinheiro? Quero um carro. Um carro? Se eu te der o carro, você faz? Não, é. Ai, o negócio mudou de figura. Mãe, eu tô vivendo esse zico, hein, pai. Só aqui, ó. Eu já vi essa camisa. A minha mãe tem, minha mãe tem, 65 anos, eu fiz uma foto na perna dela. Nossa, viado, ela não chorou, não? Eu vou mandar, não, ela é a veia dura, cara. Vou mandar uma foto pra você postar depois a dela. Ah, mãe, 65 anos tatuada. Ela tatuou depois de velha? Foi, depois de velha. Aí, mãe. Só pra falar, mano, foi louco, pá. Aqui, aqui dava, hein, velho. Um abraço gordinho, né? Indicaram a esposa aqui, porque é escondidinho, botou uma calça. Mas ela bambiou no carro, hein, mãe? Vou ver, vou... Eu vou correr atrás desse carro, assim, mãe. Que carro que você quer? Eu quero um Etnos da Toyota. Quanto tá um desse? Sei lá. Mas é o sedã? É o sedã. Você não vai dirigir sedã? E pra estacionar? Qual é o problema do sedã? Oxi, eu sou motorista de dirigir bicicleta agora pra estacionar em qualquer buraco? É grande o sedã, mãe. Mas é automático, não? Não, porque é automático. Que cor? Prata? Preto, não? Não. Branco? Também não. Quer um prata? Caraca, quer mais nada, não, né? Quer um chá também? Uh-uh. Caraca. Isso aí é o teu aplicativo, é? É, é o Pinterest. Só analisando. Pesado, hein, pai. Mas eu gostei do nosso. Tudo estranho. Eram os deuses alienígenas. Olha a brisa, os caras brisam, né? Vamos lá, tipo a bala, pai? Vamos mandar ver, né, agora? Galera, quem tava na live no Insta aí, ó, manda o salve. Tamo aqui fazendo a live. Pega a visão da bruxaria acontecendo aqui, ó. Literalmente acontecendo, velho. Eita, porra, olha lá. A bruxaria. Já riscou aqui, já, mim? Já tá riscado e agora vamos mandar ver colorir aí agora. Sombrear. Sombrear, né? Será que dá pra passar uma pomada de dor ou vai que vai? Hum, acho que não vai influenciar nada, não. A dor é a mesma. É, eu vou me foder, né? Uh-huh. Essa é a ideia. Então é isso aí, ó. A bruxaria tá acontecendo, pai. Não foi o trampo mais rápido que eu fiz na vida. Não sei se eu tô em casa, mas passou o quê? Três horas? Menos. Uma hora, não? Duas horas? Ó, o sangue subiu, mas quando passa o papel, o brancão salta. Caralho, ficou top, hein, velho? A gente vai incrementar aqui, ó. Fazer a nave espacial aqui. A mão dele também. A mão. Ou a mão, né? Segurando o Sol ou o planeta. E é esse aqui, ó. Parecido. O Eterno. Isso aí. É isso aí, mãe. Fala um pouquinho da sua rede social aí pra galera conhecer o trabalho aí. É, Wagner Desenhos. É só pôr Wagner com V, né? Wagner com V, Wagner Desenhos. A minha página é desenho no papel e lá eu anuncio a minha página Wagner Tatuagens com V também. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, no vídeo também, o seu Instagram, pra galera acompanhar lá. Amorou. E você não faz só a tatuagem, né? Olha quem fez a parede aí, fellas. A galera cobrou, né, Togoro? A galera ouvindo os comentários, queria fazer... É a tatuagem, né? Faz a tatuagem com o cara que pintou a tua parede, mano. E nós estamos fechados, irmão. O foda é que você tá na correria, eu também tô, né? Passar um tempo, né? Correria, eu fico uma semana longe de casa, fico 15 dias fazendo mural, essas coisas. Mas você atende em casa a molecada se ela quiser fazer tatuagem? Atendo, atendo sim. Fico lá em Diadema, eu vou passar o endereço certinho lá no meu Insta. Tá tudo lá, galera. Quem quiser fazer um trabalho, não somente de tatuagem, mano, mas ó, trabalho em parede, trabalho... Esse trampo do Togoro foi o mais simples, vai vir uma novidade por aí e vocês vão ver. Pesado? Pesado. Caralho, os caras que é mentir de tatuagem, vamos ver a reação da minha mãe, né, véi? Vai bater em você, viu, véi? Vamos ver a véia lá. E é isso aí, aparelhagem tudo descartável, né? Tudo descartável, aqui ó. Usei... Não usa mais nada, né? Pro lixo. Pro lixo. É tudo novo, mano. Eu limpo minhas máquinas, esterilizo apenas as máquinas, ou seja, limpo bem. Higienizo, mas agulha, biqueira, tudo vai pro lixo. Tinta boa também. Tem diferença de tinta, né, pai? Tinta gringa, né, mano? Melhor. Old, famous. O uso da Everlast também é muito da hora e o pretão não vai ficar verde, vai ficar preto. Vai ficar preto, né? Então é isso aí, galera. Tatuagem nova. Tamo junto. Tem OVNI novo. Tem o Edutoguro pesando na mente. Tem a bruxaria que eu sempre quis fazer. Tem dois ET, tem like. É nóis, fellas. E aí, mãe? Tchau, 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 tchau. Vai bater em mim, nele, ninguém. Não tinha outra coisa pra fazer, não? Tinha que ser um vampiro? Que vampiro, mãe? Um vampiro, não. Vai ser um ET? Ah, eu gostei dos ET. E aí, mãe, vamos se despedir aí, pãozinho da mamãe. Porque tudo que a mãe faz é bom, né, mãe? O café com a mente meu não fica igual o dela, véi. É isso aí, galera. Domingão, foi resolver um probleminha na internet, do celular, né? Eu trabalho com a internet, então eu tenho que correr atrás disso. Ficar com a internet boa. Comprei uns pão também, parece que eu comei com o requeijão. Trouxe uns pão pros meninos. Será que vocês vão querer? Não, não pedi nem perguntar. O que esse louco tá fazendo? Deixa eu chamar. Ah, Tipe! Ah, tá! Que susto! O que que tão fazendo? Tá com frio não, véi? Não, tá? Deixa eu dar porra. Você quer atirar em nós, mano? Quer atirar, véi? Vocês tão angelado. Quer pão com a mortadela? Sim, vocês deixaram um pão pra mim. Não deixou nenhum? Hum, mentira. Caralho, 10 pão, véi. Tinha um monte. Deixou um pão pra você? Hum! Caralho, falei pra eu deixar pros seus irmãos, véi. E mortadela, deixou? Hum, então é. Mãe, tem que alguém comeu tantos pão. Quem? Não sei. Tantos pão ele comeu, viu, Vitor? Não foi, Sueli, meu pai também comeu. Ah, chega aí, tem pão. Café? Mortadela tem aí ainda? Não. Caralho, véi, esses caras. Meio quilo de mortadela, véi. Mãe, deixaram um pão pro Beto aquele dia. Quantos pão tinha? 10, né? Hum. Caraca, véi. Pão. Ó o pé no chão, mano. Vai morrer, hein. Mortadela. Você precisa ir andar com o palixão, não? Ó o pé no chão mata. Ó esse cara com o pé no chão, mãe. Vai, Beto. Falou. Vai no chão, mata o frio do caralho de São Paulo, véi. Galera, Domingão. Tô editando vídeo. Queria deixar um recadinho pra vocês. Vocês que gostam de pré-treino importado. Vocês que gostam de... Esse é um site brasileiro, onde você pode comprar suas paradas. Vem do Brasil. O site de confiança, hein. O site que vocês podem encontrar aí. 5HTP. Loja da Maromba. Qual que é, fellas? www.lojamaromba.com Utilizando o cupom Toguro. Te dá 10% de desconto. Tem os BCAA também. Gringo. 115. 300 gramas. Amino Chicks. Amino sei lá das quantas. Tem pré-treino. O negócio dos pré-treinos. BCAA a porra toda. Creatina. Bronze Marcas. Tá? Com toda a loja. Pré-treinos. Tem o Venom. Nano Vapor. Estímulo sei lá da quanta. Esse aqui é legal, velho. Crackout. Forma legal. Utilizando o cupom Toguro. Te dá 10% de desconto. Lembrando também que o site da Madrugão Suplementos. Também tem nosso cupom lá. Cupom Toguro. Te dá porcentagem de desconto lá. Acho que é 5%. Ou 10%. Não sei. E você pagando a vista, você ainda tem uma porcentagem lá. E tem o desconto tão foda da Power Suplementos lá, velho. Que é o combo de latex. Ou power. Só pode latex, velho. De latex. Vaso de latador da Power Suplementos. Tá em promoção. Juntamente com o pré-treino também ganha a camisa, pai. Caralho. Ih, esse aqui esgotou, será? Não, tem ainda, velho. Tem ainda. Ó, pré-treino mais... É o vaso de latador mais o alfa. O pré-treino também. Então, Fideliza lá. Madrugão Suplementos. Tamo junto. Power Suplementos. Cupom Toguro. Cupom Toguro. Maromba. No loja Maromba. É o cupom Maromba. E é nóis. Tamo junto. Domingão é dia de trampo, né, Félix? Partiu. Tchau. Tchau.